POOL CLEANING SIMULATOR É verdade. O jogo que todos precisávamos, mas não sabíamos. São a bilhão, sempre em busca do mel Aposta neste slot aqui, para ganharmos bué papel São a bilhão, sempre beijando a flor Aposta neste slot aqui, para muitos ser ricos, meu amor Apostem com responsabilidade Go to errands, you need special equipment Buy the necessary things from the store É daqueles jogos que o rico fazer joga É verdade. Aliás, eu comecei a jogar este tipo de jogo por causa do rico Sou sincero You need to buy special cona O que? Sponge Fresh water Buy Container of chlorine Pau, está feito. Estamos aqui, vamos limpar esta piscina Deixa cá ver se a Sofia acha piada Amor, vou limpar esta piscina Está bem? Vamos começar com limpar a piscina Ok Para começar a limpar a piscina Use WISD to move around Every second you can pull boy powder to see the remaining dirt Olha, o pato Como é que agarra o pato? Se todos os problemas da minha vida fossem estes, meu Não, 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 não Não, não Ai, não é É para por aqui Olha que outro São 15 potos! Oh! Isto de apanhar patos é muito fácil! Já sei o que é que os outros passam quando me apanham no Valorant. Assim é mais fácil! Dentro do filtro? Na vedação? Vai ficar branquinho esta merda! Olha para isto! Ahn? Está boa! Está fixe! Está boa! Já temos que ir aqui buscar o Chloride, muito bom! Boa! Sim! O que tem agora? Ah, agora tenho que pôr isto dentro da água, acho eu. Será? Sim! 100%! O que tem agora? Ei, cara, muito obrigado por encontrar esses ducks! Reward? Deu-me 10 dólares! 3... Dá o buzz, vai ter que a tua doia! On behalf of Hotel Paradise, I look forward for professional pool cleaning... Tá bem, mano. Oh, mano! Piranhas, para mim... Mano, eu... Tá bem, tá, mano. Piranhas, eu... Piranhas é comigo, mano! E que, caralho? Olé! Oh! Tá aqui a Piranha! É para pôr aonde esta merda? Oh! Tá aqui, oh! Vá cá! Oh, mano! Eu sou o maior a ap... Ah, é para pôr aqui! Vá cá, oh puta! Mano, eu sou o maior a apanhar a Piranha. Se eu for lá para dentro, será que elas mordem? É a pergunta que todos querem saber, não é? Ai, não dá para entrar, é pena. Vá cá! Oh, sua puta! Caralho, está... Agora vou para aí, tu vens para este lado, não é? É! Chupa-me! Qual é o pino? 5532! Ah! Será isto? Não era isto! Não era isto! Puta da boca, mano! Todas! Calma, caralho! Eu sou streamer, mano! É triste! Já! Tarde! Tarde! Agora vai! Coitadas das Piranha! Tomem lá! Vá! Ai não dá! Boa! Oh! Esta técnica? Foda-se! Este jogo não é muito bom, é para a minha tendinite, mano. Foda-se. Mano. O que é para esta qualidade? Me parece um vídeo daqueles do Youtube, bro. O Sultão vai ficar... Oh! Já está, mano! Obrigado! O Sultão. Que foda-se. O Sultão? Ah! Finalmente. ETHEN TREASURE! Foda-se. O que é que está? No pilar do carro. Eu sou tão burro, mano. Foda-se. Portanto, este jogo é para jogar muito. Já sei o que é que vou jogar quando... Pronto. É daqueles jogos que eu gosto. Quanto é que está na Gamiibo? 7,93€. É pá, comprem. Tchau, tchau.